Estamos aqui em Oleiros Ah mãe, aqui Cadê a mãe? Gostando aqui? Estamos aí, a gente foi num castelo agora Vamos lá no castelo, Davi Castelo de Santa Cruz O buruinha está lá no fundo O buruinho está lá no fundo O buruinho não tem nada no vídeo Tem sim Você está aqui botando? Sim É um castelo É um castelo Isso aqui está fazendo Viu tirar a foto Viu? Olha a pena que vai ser espanhola Faz muito frio Faz inesquecível Faz inesquecível A praia Muito linda Estamos aqui Aqui é a praia Qual a alegria Você está ficando noite aqui? Olha a chiquetona mãe Está bonitona Olha A bolsa nova Eita chiquetona O sapato A poxa É A A A A